Olá, sejam todos bem-vindos à minha cozinha novamente Eu sou Francis Matheus e hoje eu tenho uma receita deliciosa e linda que é o bolo de banana invertido Vamos lá? Vamos começar caramelizando as nossas formas Para isso nós vamos pegar uma panela e vamos colocar o nosso açúcar Lembrando que se você não estiver vendo a quantidade que está aparecendo aqui no vídeo você pode também pegar aqui na descrição que fica embaixo do vídeo Estou usando uma frigideira porque a superfície é maior o calor vai expandir mais e vai caramelizar mais rápido A diferença de um caramelo, o que vai água e o que não vai água O que vai água você não pode ficar mexendo porque senão ele cristaliza O que não vai água você pode mexer para derreter o açúcar que não tem problema, ele não vai cristalizar, ele só vai derreter Nós vamos caramelizar isso até ele ganhar a corzinha caramelo e vamos transferir para a nossa forma Conseguiu seu caramelo, nós vamos pegar metade dele e vamos transferir para formas Duas formas Eu estou usando formas de 20 cm Como as minhas formas são todas de fundo removível o que eu fiz? Eu vedei ela com papel alumínio para não escorrer Mesmo assim eu vou pôr uma assadeira por baixo e corre isso de escorrer Se você tiver formas que não são de fundo removível, pode usá-las para essa receita Não é essencial, aliás, nem precisa que seja de fundo removível Como as minhas são, eu vedei com papel alumínio Então eu vou transferir metade do meu caramelo para esta forma e metade para outra Duas formas de 20 cm Espalha bem o seu caramelo por todo o fundo da sua forma O que pode acontecer aqui é o seguinte O caramelo está quente, a sua forma é de metal e está fria O seu caramelo pode endurecer Se isso acontecer e você não conseguir espalhar pelas duas rapidamente Leva para a boca do fogão Deixa ali, espalha com cuidado ali Aquecendo o fundo da sua forma Para que você consiga espalhar perfeitamente o seu caramelo por todo o fundo da sua forma Nós vamos então pegar as bananas E vamos picar com mais ou menos um dedo de espessura Para elas ficarem mais ou menos padronizadas Aqui não tem como eu dizer para você a quantidade correta Porque as bananas vão variar de tamanho Então a quantidade que está aparecendo aqui é uma quantidade aproximada que você vai precisar Só para lembrar, eu estou usando a banana nanica Mas você pode usar a banana da sua preferência Quanto mais madura tiver a banana, melhor para essa receita Ela vai soltar mais água e vai ter menos amido para ajudar no caramelo Então nós vamos espalhar a banana por todo o fundo da nossa forma Vamos então começar o preparo do nosso bolo Nós vamos pegar as bananas E vamos amassar a quantidade de uma xícara de banana Tem que ser uma xícara de banana amassada Nós vamos então pegar a banana que está amassada E vamos misturar com o suco de limão Isso vai ajudar a dar um sabor bem especial E vai evitar também que as bananas elas escureçam Misturou a banana com o suco de limão Nós vamos então preparar a massa do nosso bolo Nós vamos pegar as claras E vamos bater em ponto de neve firme Conseguiu a consistência de clara em neve firme Nós vamos então pegar os nossos ingredientes líquidos Nós vamos pegar as gemas E o açúcar E vamos misturar bem até que ele ganhe uma consistência cremosa e esbranquiçada Misturou as gemas com o açúcar Nós vamos acrescentar o óleo E daí nós vamos emulsionar Até conseguir um creme com uma textura parecida com a maionese Conseguiu essa textura de maionese Nós vamos então acrescentar o extrato de baunilha E o iogurte natural Misturou nós vamos acrescentar aqui então a farinha de trigo O fermento em pó E o sal Vamos só lembrar Como eu sempre falo Não é um pão Não precisa bater demais Não é aquelas massas prontas que você bate por tantos minutos A 10, 15 minutos Não Misturou bem a sua massa Para de bater Porque senão você vai desenvolver o glúten da farinha de trigo E o seu bolo vai solar Ele vai ficar com uma textura meio estranha Então nós só vamos dar uma mexidinha aqui Para ele ficar bem misturadinho E a gente já para de bater Misturou os seus secos A sua mistura Nós vamos então acrescentar a banana Não mais com a batedeira A gente vai dar uma misturadinha rápida Não precisa também ficar misturando demais Para não desenvolver o glúten da sua farinha Até porque a gente ainda vai misturar isso aqui mais um pouquinho Para colocar as claras em neve Misturou um pouco das bananas Nós vamos então pegar as claras em neve E vamos misturar do velho jeito A gente coloca um terço das claras em neve E vai misturar isso delicadamente De fora para dentro De dentro para fora Mais um terço Por fim o restante Incorporou bem a sua massa Nós vamos então dividir elas na forma Para a gente poder levar para assar Forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos Nós vamos levar esse bolo para assar De 35 a 40 minutos Até que você espete o palitinho E ele saia sequinho Assim que você retirar o seu bolo do forno Você espere dar uma leve esfriar Porque o bolo de banana invertido Ele tem que ser desenformado ainda quente Está mais para o morno Mas ainda quente Então nós vamos desenformar o bolo Com ele ainda morno Mais para quente do que para firme Procura colocar ele Se você tiver uma gradinha de secar bolos Coloca sobre a gradinha Mas coloca uma assadeira embaixo Alguma coisa Porque a calda Ela vai começar a escorrer Isso é normal para deixar o bolo Bem molhadinho mesmo Como eu não tenho uma gradinha Eu vou pôr direto sobre um prato mesmo Desenformou o seu bolo Dessa forma É só você esperar ele esfriar E você pode servir Quanto mais geladinho Mais saboroso ele vai estar Porque essa calda de caramelo Com a banana Ela vai escorrer pelo seu bolo E vai deixar ele bem molhadinho Gostou do vídeo? Gostou da receita? Não esquece de deixar o seu like aqui Se inscrever no canal se não está inscrito E pode compartilhar esse vídeo Em todas as suas redes sociais Pode me procurar também No meu Instagram Ou no meu Facebook Onde eu sou frances.matheusoliveira E aproveite a sua receita E aí E aí Obrigado.